Pizzaju, véio! A mensagem de como a arte é importante mesmo nesse momento de crise, que a gente consiga se manter unido através da arte, seja a música, seja o cinema, qualquer forma de arte é importante mesmo nesses momentos e que mostra que a gente é uma comunidade que consegue se unir de várias formas para conseguir ajudar como a gente puder, seja tocando ou seja doando mesmo. Eu acho que do mesmo jeito que a gente, que esses eventos juntam público para o pessoal se divertir, para o pessoal acompanhar uma música boa, a gente tem que juntar a força de todo mundo para que possa ajudar as pessoas que estão sem casa, sem móveis, acho que é isso aí. Então tá, muito obrigado pela atenção, valeu! As questões das ações humanas, a gente tem que revisar e reverter isso de alguma forma. E como? Isso depende das pessoas com mais capacidade para conseguir estar lá a fazer os planos. A gente vive numa democracia, onde é que a gente tem que escolher suposições, onde é que a gente escolhe um candidato que ele vai e faz a sua, como é que eu posso dizer, o seu projeto. Oi, eu tô aqui com o Kleber, que é pai da Bruna, a baterista da Pocket Me, Roque Torocó, a primeira banda, e aí como é que é o pai orgulhoso da filha aí por estar tocando mais uma vez em mais um evento? Ah, com certeza! Terceira vez que ela toca aí, né? Enquanto a gente puder incentivar, a gente vai incentivando, sempre, sempre. E isso veio de casa já, tu gosta de rock e aí foi incentivando ela também a gostar de música? Sim, sim, eu gosto, minha esposa gosta também, a gente adora rock. Enquanto a gente puder incentivar a Bruna, a gente vai incentivar, sim, sempre. E é muito legal, né? Eu gosto muito de ver ela tocando, é a nova geração tocando, assim, e ainda mais hoje, hoje tem um objetivo especial também, o Top resolveu fazer o aniver dele para arrecadar doações, né? E eu achei muito legal da tua parte, que tu falou que tu é empresário, né? E tu vai contribuir também com as doações, e eu achei isso muito legal. Sim, com certeza! Tudo que for arrecadado aqui hoje, a Entalbe é minha empresa, Empresa de Engenharia de Vinácio Aires, que for arrecadado eu vou dobrar aí o valor para vocês. Que legal, a gente agradece bastante por vocês terem vindo, por essa atitude, né? Eu acho que muitas famílias vão agradecer, vão ser beneficiadas, Então, parabéns, tá? Muito para vocês. Obrigado, obrigado. E eu queria aproveitar para pedir para todas as empresas que puderem fazer isso também, que sigam da mesma maneira. Vamos lá, as empresas têm que ajudar, é isso aí. Obrigada, valeu. Obrigada, valeu. Meu, o show foi animal, né? Eu achei... Estava gravando o Thiago também, não é só para aparecer eu aí, ó. Não, o show foi animal, foi muito massa. Aniversário de umas figuras emblemáticas da cidade aí, que é o nosso vocalista. Então, tá tudo certo, é comemorar, ir para cima, fazer rock'n'roll, e era isso. Parabéns para o Top, né? Que o cara merece. Muita felicidade nessa vida. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.